Minha alma canta, eu vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. E o seu mar praia sem fim, e o você foi feito pra mim, Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, vi eu gosto de você, a morena vai tambar, seu corpo todo balançar, a pista chegando, e vamos nós, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, vi eu gosto de você, a morena vai tambar, seu corpo todo balançar, Aperte o cinto, vamos chegar, a água brilhando, olha a pista chegando, e vamos nós, a terra. Dia de luz, festa do sol, e o barquinho a deslizar, no macio azul do mar, Tudo é verão, amor se faz, num barquinho pelo mar, que desliza sem parar, Sem intenção, nossa canção, vai saindo desse mar e o sol, Vejam barco e luz, dias tão azuis, e volta do mar, desmaia o sol, Marquinha a deslizar, e a vontade é de cantar, céu tão azul, ilhas do sul, Marquinha um coração, deslizando na canção, tudo isso é paz, tudo isso traz, Uma calma de verão, e então, o barquinho vai, a tardinha cai, E dia de luz, festa do sol, barquinho a deslizar, no macio azul do mar, Tudo é verão, amor se faz, barquinho pelo mar, que desliza sem parar, Sem intenção, nossa canção, vai saindo desse mar e o sol, Vejam barco e luz, dias tão azuis, e volta do mar, desmaia o sol, Marquinha a deslizar, e a vontade é de cantar, céu tão azul, ilhas do sul, Marquinha um coração, deslizando na canção, tudo isso é paz, tudo isso traz, Uma calma de verão, e então, o barquinho vai, a tardinha cai, O barquinho vai, a tardinha cai, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, É ela menina que vem e que passa, num doce balanço, o caminho do mar, E moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, É coisa mais linda, que eu já vi passar, ah, por que sou tão sozinho, ah, por que tudo é tão triste, Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha, ah, Se ela soubesse, que quando ela passa, o mundo inteirinho se este graça, E fica mais lindo, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor.